Depois da expulsão no Clássico Bavi, Matheus Gonçalves quebrou o silêncio e mandou um recado para a nação rubro-negra. Eu vou estar te mostrando isso sem enrolação, mas antes da gente ir para o conteúdo, eu gostaria de pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro é claro, vamos para o vídeo. O atacante Matheus Gonçalves foi um dos protagonistas do Bavi, só que no lado negativo. O jogador foi expulso após chutar a bola entre o corpo do volante Caio Alexandre. E depois de esfriar a sua cabeça, ele se justificou na sua conta oficial do Instagram. Confira esse momento. Fala pessoal, 12h21 da manhã, em casa ainda refletindo, triste com a situação que aconteceu hoje. Ainda tentando digerir, sinto que eu agi um pouco na emoção, mas eu não venho aqui me justificar, simplesmente dizer que eu errei. Estamos sujeitos a falhas e hoje eu errei. Em nenhum momento eu quis prejudicar a nossa equipe ou agredir o adversário, Caio Alexandre. Agir na emoção, talvez. Porém, eu sempre venho aqui trazer uma mensagem para vocês, falar algo bíblico, trazer uma reflexão. E eu venho aqui também, não vou me esconder, errei. Sinto que prejudiquei a equipe de alguma forma, mas eu venho pedir desculpa. Venho me retratar. Já aprendi, já amadureci. Eu tenho 10 anos de carreira profissional, essa é a minha segunda expulsão. Mas enfim, estou triste, estou refletindo, sem conseguir dormir. E é isso, vai passar, vou dar a volta por cima. Quero muito ajudar, quero muito cooperar. Mas enfim, aconteceu e não vai acontecer mais. Valeu, tamo junto. Pois é, Colossal. Diferente de alguns jogadores que já se envolveram em polêmicas, Matheus Gonçalves deu a cara a tapa e se justificou. Sinceramente, é um cara que merece o nosso apoio. É um cara sensacional que vem nos ajudando bastante. E parece ser uma pessoa muito do bem. Mas é claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso. Comenta aí embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas ele vai continuar nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu.